Os bom dia ou boa noite, fechem tudo, Richarlison E10 Jornal argentino OLE se rende ao golaço do Brasil Veja as reações sobre a Sérvia O diário OLE costuma pegar no pé do atacante, fez elogios O marca solta até palavrão Realmente novo no primeiro tempo Richarlison Foi o destaque da seleção brasileira ao redor do mundo Um do espanhol marca falou que o Richarlison despertou a besta E outra publicação soltou um palavrão Enquanto o jornal marca da espanha solta um palavrão Jornal marca destacou Richarlison desperta besta Jornais mundo desportivo Debuto de Brasil com doblete de Richarlison O recorde...